Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Essa semana, meio bagunçada, né? Mas bagunça é a cara do calendário brasileiro, é a cara da CBF. Organização, pedir organização pro calendário brasileiro pra CBF, porra, aí tá querendo demais, né? Aí tá querendo demais. Essa semana, teremos jogos da 30ª rodada, da 2ª rodada, da 35ª e da 36ª, é, é uma zona. E mais, teremos o início da 35ª, depois para teremos a 36ª rodada e depois volta a 35ª. Melhor não continuar porque, porra, vai ter que fazer curso em Havar pra poder entender o calendário dessa zona que é. Então, nesta bagunça, nesta bagunça, nesta várzea, que é o campeonato brasileiro da CBF, teremos muitos jogos importantes. E um desses jogos importantes é o confronto entre Santos, que tá mais na parte de baixo da tabela, jogando contra o Fortaleza, que tá brigando, e tá desde o início do campeonato, na parte de cima da tabela, e quer conseguir a sua vaga histórica pra Libertadores. Então, dois times com objetivo e dos três pontos, porém, com as matemáticas em mão, com a calculadora em mão, né? Porque o Fortaleza só depende dele chegar a Libertadores, na fase de grupos, lógico. E o Santos também só depende dele pra não cair, e mais, é, galgar ali a Sul-Americana. Porque a Libertadores, eu não sei se o Santos ainda vai ter tempo de conseguir, mas pode ser que aconteça. Mas, diante de tudo que aconteceu com o Santos, de estar lá embaixo, na zona do rebaixamento, irmão, permanecer já é um lucro. A gente sabe que o Santos é um gigante, mas, no momento, o fato é esse. A verdade é essa. Já é um lucro. E eles se enfrentam na quinta-feira, dia 25 do 11. Se eu não estiver enganado, acho que é às 7 horas da noite. 7 horas da noite. Então, é sobre esse jogo que a gente vai falar. Santos e Fortaleza. Então, já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Rezé com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022-99-22-54-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, né? Pra falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, onde vem fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Rezé com Magalhães, aqui embaixo, de azul. Se tornando membro do canal, você ajuda o canal a crescer. E você sabe, tudo que a gente consegue é pro canal. É só você ver como eram os vídeos aqui do canal há dois anos atrás, três anos atrás, e como é a qualidade dos vídeos hoje. Tudo com a ajuda de vocês, é claro. Então vamos lá pra gente falar sobre esse Santos e Fortaleza. Primeiro vamos aqui pra classificação. O Fortaleza é o quinto colocado com 52 pontos. Quem tá acima dele é o Corinthians com 53. Quem vai jogar com o Corinthians no mesmo dia, só que uma hora depois, é o arquirrival. É o Ceará, que também precisa dos três pontos, porque também quer pegar uma vaguinha na Libertadores. Então, não tem aquele papal, o Ceará vai entregar o jogo pro Fortaleza se ferrar. Não tem essa. Não tem essa. Não tem essa. Então, o Ceará vai com tudo, porque ele quer os três pontos. Porque o Ceará, ganhando do Corinthians, e dependendo do que aconteça com o Fluminense Internacional, que vão se enfrentar se eu não tiver enganado, o Fortaleza se dá bem. Deixa eu até dar uma olhada aqui, eu acho que é isso mesmo. É exatamente isso. Ah, outro detalhe. Então vamos lá. Pra ficar melhor. O Fortaleza é o quinto colocado. Só que o Fortaleza, quando jogar com o Santos, o Santos jogar contra o Fortaleza, no caso do Fortaleza, ele já vai estar sabendo do resultado do Fluminense Internacional que estão atrás. Porque Fluminense Internacional jogam na quarta-feira, no dia 24. Então, pro Fortaleza, que tá à frente de Fluminense Internacional, tá a quatro pontos do Fluminense e a cinco pontos do Internacional, o melhor pro Fortaleza é o Fluminense Internacional empatarem, na minha visão. Eles empatarem, o Fortaleza vai continuar com a margem de pelo menos três pontos na frente do Fluminense e a quatro pontos na frente do Internacional. Isso, a gente contando o pior, que o Fortaleza perca pro Santos. Então o empate entre o Fluminense e o Internacional vai ser sensacional. Sensacional pro Fortaleza. O Fortaleza já vai estar sabendo disso. Então, já sabendo desse resultado, o Fortaleza não é que tenha que mudar o jeito de jogar, não. Mas dependendo do que aconteça no jogo, esse um ponto que o Fortaleza conquiste vai ajudar muito. Porque vai manter a diferença que tem. Que é de quatro pontos hoje pro Fluminense e de cinco pontos pro Internacional. Aí vai ficar faltando três rodadas. Ou seja, pro Internacional que tá a quatro pontos, pro Fortaleza vai faltar duas. Porque dependendo do que aconteça em duas rodadas, o Internacional não vai conseguir mais pegar. Então, vai tá garantido. Tá garantido na Libertadores. Beleza? Então, o Fortaleza vai jogar contra o Santos. já sabendo do retorno do Fluminense Internacional, que será bom, muito bom, se empatar. Tem jogo antes. Tem jogo antes também. O Flamengo joga contra o Grêmio. Porém, pro Fortaleza não adianta muito. Porque o Fortaleza tá muito distante. Tá uma pontuação muito distante do Flamengo. Então, pouco importa. Pro Fortaleza, o Grêmio perder ou ganhar não faz a menor diferença. Agora o jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, que é na terça-feira, esse jogo interessa ao Fortaleza. Porque a tendência é que o Atlético Mineiro ganhe o jogo. Porque o Palmeiras vai com o time todo reserva. O Palmeiras tá com 58 pontos. Se o Fortaleza ganha o jogo, vai a 55. Ele encosta no Palmeiras. Fica a 3 pontos do Palmeiras. Então, pro Fortaleza, o interessante é o Palmeiras perder. E ainda tem um jogo São Paulo e Atlético Paranaense. Que, pro Fortaleza, São Paulo e Atlético Paranaense não faz muita diferença. Porque eles estão muito abaixo. Agora, pro Santos. O Santos está com 42 pontos. tá ali a 10 pontos do Fortaleza. Então, são campeonatos distintos. O Santos, hoje, está sendo G8 a 5 pontos. Tem chances ainda de uma pré-libertadores? Tem. Faltam 4 jogos. Ainda tem. Tem que ter uma combinação de resultados monstruosos pro Santos. Mas ainda dá. Só que, quando o Santos jogar, tem alguns jogos aqui interessantes. Tem alguns jogos interessantes. tem o Atlético Goianiense e o Juventude que jogam na terça-feira. Por que que é interessante? Porque os dois estão atrás do Santos. Atlético Goianiense está aqui com 40 pontos e o Juventude com 39. Se o Atlético Goianiense ganhar, ele passa o Santos. Se o Juventude ganhar, não. Não passa o Santos. Fica ali os mesmos 42 pontos, só que fica com apesar que vai ficar com 10 vitórias também. E pode passar o Santos. Então, o Santos já vai jogar sabendo do retorno do Atlético Goianiense e Juventude. Pro Santos também é interessante que o Atlético Goianiense e o Juventude empatem. Que empatar nenhum dos dois passa o Santos. Porque se tiver vitória de um ou de outro, a tendência é que o Santos caia em mais uma tabela. inicia o jogo contra o Fortaleza na décima terceira colocação. Com obrigação muito maior de ganhar. Já tem obrigação de ganhar. De quebrar um tabu. Mas vai ter uma obrigação muito maior. Então, o Santos já vai sabendo do resultado desse jogo. Tem que torcer por um empate. Vai ter o Grêmio que vai enfrentar o Flamengo. Ele está bem atrás. Mas é interessante para o Santos que o Grêmio também não ganhe. Para continuar bem atrás. O jogo Palmeiras e Atlético Mineiro que vai ter não faz muita importância para o Santos. São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo e Atlético Pranense sim. Faz diferença porque o São Paulo está com 41 pontos e o Atlético Pranense também. Então, há um ponto do Santos. Então, esse jogo o Santos vai jogar sabendo do resultado de Juventude Atlético e Atlético Pranense e São Paulo. A tendência, o melhor que acontece para o Santos é que esses dois jogos, tanto de Atlético Pranense contra São Paulo e Atlético Pranense de Juventude dê empate. Porque se em um jogo ou no outro tiver vitória, na verdade, se tiver empate, o Atlético Pranense passa o Santos. O São Paulo não, porque vai ficar com a vitória a menos. Mas o Atlético Pranense passa. Então, o melhor seria que desse empate. Desse empate ali, porque o Atlético Pranense passaria, mas ficaria com um ponto só na frente. Ficava com o mesmo ponto, mas só de gols maior e com vitória maior. Mas aí o Santos só depende dele de ganhar. Então, o Santos já vai entrar com alguma combinação de resultados ali em mão. O jogo Fluminense Internacional está um pouco à frente, mas também se der empate também é bom para o Santos, que o Santos almeja ganhar do Fortaleza e encostar em Fluminense Internacional. Então, Santos Internacional vão entrar para esse jogo já sabendo de muitos resultados de seu interesse. Para mim, é um jogo muito parelho. Eu colocaria o seguinte, 33% Fortaleza, 33% o Santos, 33% empate. O Santos tem a volta provavelmente do Marinho, que faz muita falta, principalmente numa puxada de contra-ataque, num chute fora de área, num drible. E o Fortaleza, que já teve o Crispim no último jogo, mas não utilizou, já deve ter o Crispim em melhores condições e não tem ninguém que substitua o Crispim no time. Acredito que se ele não começar jogando, ele pode entrar no decorrer do jogo. Não tem o Jussa, mas tem peças ali que consegue repor. O que o Vaivada não encontrou foi peça para repor o Crispim. É por isso que, de vez em quando, o Fortaleza vai penar muito. É um jogo de características diferentes, com jogadores com esquemas diferentes. Um esquema mais reativo e o outro mais impositivo. O Fortaleza que se impõe mais a bola. O Carilli um pouco mais reativo. Tenta de vez em quando ficar com a bola, porque o Santos tem essa característica, mas a característica mais confortável do Carilli a gente sabe é de jogar mais atrás. O Fortaleza vem de uma vitória em cima do Palmeiras e o Santos vem de uma derrota para o Corinthians. Tem o tabu de 14, 15 anos que o Santos não ganha do Fortaleza. Vai querer quebrar esse tabu. Porém, não pode afobado, porque o time do Fortaleza não é qualquer time. Não está no topo da tabela desde o início do campeonato na cagada. Tem qualidade. Então, vai ser um jogo de esquemas diferentes. Provavelmente, acredito eu, que parte do jogo Fortaleza tem a posse de bola, porém, se o Fortaleza fizer o gol primeiro, acho que a posse de bola se torna para o Santos. Porque a gente já viu o Fortaleza fazer o gol e dar uma recuada. Características diferentes que vai depender muito, muito de quem fizer o gol primeiro. Se tiver gol, que eu acredito que tenha. Se o Santos fizer o gol primeiro, ele vai recuar muito. Vai ficar quase com um ataque contra a defesa e saindo no contra-ataque. Aí tem a possibilidade até de ampliar. porque tem um Marinho ali com a qualidade para puxar esse contra-ataque. Se o Fortaleza fizer o primeiro gol, a posse de bola pode passar para o Santos, mas também vai sofrer um pouco com o contra-ataque. O Fortaleza tem jogadores de velocidade que também puxam este contra-ataque. Vai ser um jogo bom, cara. Um jogo bom. Aonde eu vejo os dois meios de campos muito combativos ali, mas que o jogo vai se definir pela individualidade das pontas. Santos já jogou com três zagueiros. o Carilli pode até espelhar o jogo do Fortaleza. Meter três zagueiros também. Ele pode fazer três zagueiros e espelhar os esquemas. Tem como ele fazer isso. Ele já fez. Então, é um jogo bom que para mim não tem favorito, mas acredito que seja um jogo mais reativo do Santos e mais impositivo do Fortaleza para início de jogo. Individualmente, acho os times bem parelhos. Mas, taticamente, o time do Fortaleza é mais encorpado. O time do Fortaleza é mais encorpado. Os jogadores sabem mais o que tem que fazer. Lógico, depende um pouco da parte física, que de vez em quando pesa para o Fortaleza. Mas, tanto para Santos quanto para Fortaleza são as laterais. O jogo não é pelo meio. Pelo meio vai ficar difícil, tanto para Santos quanto para Fortaleza. O jogo é pelos lados. Aí, pelos lados, vai a qualidade. Quem tiver num dia melhor com qualidade, mais apurada vai conseguir quebrar esse espaço e causar mais perigo para o adversário. Então, tanto para Santos quanto para Fortaleza, o jogo é pelas pontas. Pelas pontas. Não é chegar antes da grande área e ficar botando bola dentro da área. Esse negócio de ficar fazendo chuveirinho o tempo inteiro dentro da área, não. É fundo, amplitude. Santos tem que abrir e espaçar o Fortaleza e o Fortaleza quando estiver no ataque também tem que espaçar o Santos para poder os jogadores de meio poderem chegar e os alas entrarem por dentro ou os alas abrirem e os atacantes caírem por dentro em facão. Isso também vale para o Santos tanto jogando com 3 zagueiros ou uma característica de 4-4-2 ou no 4-3-3. Jogo pelas pontas. Que vença o melhor e a gente espera que seja um grande jogo. Um grande abraço até mais. Valeu, tamo junto. Fui!